Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já dê seu like. Tenho certeza que esse canal no momento vai auxiliar você, no momento da sua importação. Então já vá lá, pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e bora para o vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos bater um papo sobre como anda o momento da importação, até porque começou uma promoção nova na Aliexpress, mas isso é assunto para outro vídeo. Então agora a gente vai bater um papo sobre como anda as entregas. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, aqui no canto para quem já é detalhista, já percebeu, tem três itens do mais afastado. O mais afastado lá, esse cara aqui, é um DT36, é o terceiro prêmio do sorteio que vai ter aqui no canal. Esse cara aqui é um CR21, que é o segundo prêmio que vai ter no sorteio do canal. E esse cara aqui é um X96 Pro, que vai ser o primeiro prêmio do sorteio do canal. Não está entendendo nada? Tem um link na descrição aqui do Glingo, vai lá, se inscreve, clica lá, faz os passos e você vai estar dentro do sorteio. Beleza? Já faz tempo que eu estou divulgando isso, mas agora o sorteio está preparado. Bom, o que acontece? Sobre as entregas do correio. Salvador, se você depende de Salvador, qualquer coisa que passa por Salvador, está complicado. A gente tem visto aí tempos de 15, 20, 27 dias. Sumiu. Tipo, ainda não chegou na unidade. Não tem muito o que fazer. Os caras estão segurando descaradamente aquela plaquinha do estado de greve. Não tem muito o que fazer. A gente orienta para fazer aquela reclamação do objeto violado, mas assim, meio que é queimar a ficha. Sem ter muito o que fazer. Demais lugares do país, por exemplo, os lugares de São Paulo, está funcionando normal. Até com certa agilidade. Por exemplo, Campinas, a gente tem recebido encomendas com 18, 20 dias. Coisa que desde o final do ano passado não acontecia. Então, assim, está um cenário lindo, 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 lindo na importação. Então, assim, qual que é a recomendação para você? Ah, eu estou vendo a promoção da AliExpress e agora? Vou ou não vou? Bom, isso cada um tem que saber do seu. Mas se você depende de Salvador, você vai encontrar a lentidão no caminho. Não sei se é legal. Talvez seja bom você dar uma esperada. A não ser que você realmente precisa dos itens. Daí você vai ter que se jogar. Vai contar com um atraso aí de 20, 25 dias. A não ser que se resolva no meio do caminho aí. Está tendo reuniões de conciliação. Toda semana tem pelo menos uma. Essa semana deve ter alguma outra reunião lá com o ministro Agra Belmonte lá, reunindo sindicalistas e direção da empresa Correios. E aí, quem sabe, saia alguma solução e aí o negócio começa a pegar volume, começa a andar. Então, assim, Salvador está complicado, já avisei. O restante do Brasil parece que Manaus, Amazonas, tipo, está um pouco complicado também. Os demais lugares não têm notícia. Até Rio de Janeiro tem notícia que está legal. Rio de Janeiro, São Paulo, notícia de que está passando legal. Então, assim, o ideal era que você comente aqui embaixo como que está a sua região. Para quê? Para você ajudar outras pessoas, até porque tem gente que vai comprar a primeira vez, não sabe como que está. Tipo, ah, eu nunca importei e estou vendo os preços lá. De repente tem um cupom legal, porque dessa vez tem cupons legais. E eu estava pensando, mas será que dá? Será que vale a pena? Importação, muitas das vezes, a gente tem que ter uma certa paciência com o tempo. Principalmente se você é novo na importação. A gente já chegou a importar, final de 2019, por exemplo, e recebei em 90 dias. O Honor 9X, por exemplo, eu recebi em 101 dias. Mas recebi, não tive que abrir disputa com ninguém, não tive que arrumar confusão com ninguém. Mas recebi. Só que foi um tempo extremamente esticado, elástico. Então, assim, importação, hoje em dia já não acontece mais esses tempos. Mas uma vez ou outra, a gente experimenta tempos do tipo 60 dias, 70 dias. Acontece. Não é difícil isso acontecer. Então, assim, dica para você. Dá uma olhada nos comentários aqui e vê se você acha a sua região. Já, se você sabe como que está a sua região. Por exemplo, ah, eu sou de Minas Gerais, Alfenas. Comenta aqui como que está a sua região. Ah, a minha região está, por exemplo. Eu chego aqui e daí eu falo. Bom, São Paulo, Campinas. Está bacana, está passando em tempo. Como se eles estivessem com bronca do governo e, tipo assim, vários itens passando sem taxa e passando extremamente rápido. Ontem na live, a gente faz uma live às 19 horas, todos os domingos. Se você não sabe, esteja convidado. Próximo domingo, às 19 horas, tem live. O que acontece? Muitas pessoas falaram que passou encomenda sem taxa. Smartphone, inclusive. Então, smartphone ou com a taxa muito baixa ou sem taxa nenhuma. Isso está acontecendo. Por que isso acontece? Os caras estão naquela indefinição. Vai ter aumento, não vai? Então, eles começam a meio que se virar contra o governo. E aí, qual é a maneira de ele se virar contra o governo? Bom, em vez de eu aplicar uma taxa no cara que é a população, que vai ficar contra mim, eu deixo de cobrar a face de conta que isso aqui não era um item taxável. Então, assim, um momento bom para importar. E aí, principalmente, se o seu item estiver passando. Se forem coisas que estão passando tranquilamente. Beleza? No sábado eu coloquei um vídeo aqui. Falei sobre o X96, que é uma mini TV Stick. Surgiram algumas dúvidas sobre a mini TV Stick. Eu vou deixar link na descrição desse vídeo aqui. Uma série de links, inclusive desse item. Só vou responder umas perguntas rápidas. Perguntaram se o Wi-Fi dele é bom. Ele está nessa TV aqui, que está afastado mais de 8 metros e duas paredes do meu roteador de Wi-Fi. É o lugar mais longe e mais dificultoso que eu tenho no apartamento aqui de sinal de Wi-Fi. Ele não vem com lista IPTV. A lista IPTV tem que ser colocada. Pelo que eu sei, qualquer aparelho que vem com lista IPTV custa acima de R$650. Não existe nenhum. Estão querendo comprar... Ah, mas... Com o HTDT, HDT, sei lá. Compararam um aparelho que custa R$650, que vem com lista. Com um negócio que custa menos de R$140. Não dá. Não é uma comparação justa. Eu falei que no vídeo, aquilo talvez fosse o final da TV Box. Por quê? Porque o HTV Box é um item que no Brasil é proibido. E você tem sim chance de comprar, chegar lá na fiscalização, o seu item ser encaminhado para a destruição. E aí o vendedor falar para você, assim como já aconteceu algumas vezes aqui no canal, ó, seu item foi encaminhado para a destruição. Aí o vendedor pega e manda mensagem para você. Assim que eu receber, eu libero o estordo para você. A Aliexpress vai falar, assim que o vendedor receber, você recebe a sua disputa. Ou seja, teve várias pessoas que não receberam a disputa. Por isso que eu falei que é um item que talvez seja o fim da TV Box. Porque a mini TV Stick é um item que não é proibido, pelo menos ainda. Então, é um item que você compra, não tem risco de perder o dinheiro e ele faz todas as coisas que a TV Box faz. Aí começaram a comparar com o Fire TV Stick e com o Mi Stick da Xiaomi. Só que a Mi Stick custa R$240 e esse custa menos de R$140. E começaram a comparar com o Fire TV Stick. Ah, porque o Fire TV Stick tem assistente e não sei o quê. Só que a gente está falando de um negócio de menos de R$140. Tipo, não tem cabimento as comparações que tentaram fazer. O vídeo foi específico. Um item para substituir TV Box. Porque TV Box é proibido e cada vez fica mais difícil no Brasil. Só essa consideração. Tem uma série de links aqui, nesse vídeo aqui. Inclusive o vídeo do sorteio. Dá uma olhada lá. Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve, ativa o sininho para receber as recomendações de vídeos novos. Um abraço a todos e com Deus. E vem comigo. Ok? E aí